3º Episódio 3º Episódio, cá estamos nós Queres ir lá acima? Vamos lá acima, não? Bora, bora, bora É, bora lá acima para o 3º Episódio Para começar bem Ok Isto para subir é por aqui É, deve ser Uau Já estamos por aqui todos encantadinhos Porque agora os mobs vão começar a arder Exato Talvez possamos apanhar setas Exato Não é só isso Setas e aranhas ainda vivas As aranhas não ardem As aranhas não ardem ficam pacíficas Exato Cuidado, cuidado que eu há bocado tinha visto aí um mob Ui, ui, ui Não tenho coques à mão Eu tenho, eu tenho Ok, estamos a ouvir uma vaca Oi Ok Não gosto deste Olha, vamos correr Oi, oh my god Já está Já estou, já estou, já está livre Ok Aranhas, aranhas, aranhas Não há nada Temos ali um Creeper à frente Vacas, só vacas Oh, estou a ouvir Oh, estou a ouvir Não estás a ouvir Não estás a ouvir A comer, não é? Ah não, estou a ouvir uma aranha Está aqui Está aqui Cuidado, cuidado Temos de avançar um ou avançar outro Os dois não dá Eu avanço, eu avanço Calma, 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 calma Calma, calma, calma O que é? Isso pode correr muito bem Então se conseguimos entrar lá dentro Não é? Ahn? Então, tentamos dar a volta Tentamos ir assim De forma esperda Sim, é isso Dar a volta para tentar Ou matar as aranhas Ou apanhar o loot dos Chests Que podem ter uma maçadar Não queres ir assim, olha Olha aqui, espereita aqui Deixa-me entrar ali Onde é que estás? Olha ali, olha ali Ok Já estou Tenta pôr uma torre Assim, deixa-me ver Um, dois, três, quatro, cinco Cinco blocos Deixa-me, deixa-me Vou fazer aqui uma coisa Cinco blocos Vais destruir o spawner já? Um, sim Dois, três Pronto, só para o caso Não conseguirmos Trinque suficiente Tenho receio só isso Um, dois, três Quatro Ui, que susto Pronto, é que o spawner Faz efeito aí, sabes? As minhas técnicas Devem estar aqui Pelas minhas contas Risco Ah, perfeito Olha, está aqui por cima Ok, ok Põe uma tocha Só mesmo naquela Ok Exato, tochas aqui à volta tudo Agora, eu vou só aqui Agora os baús Como é que isso funciona? Ok, uma não dropou Oh, string string Muita string É? É Discos, discos Temos sete string Ah, ok, pronto Está bem Destrói o spoiler Ok, acho que fiz já aqui porcaria Elas não me atacam Queria ver se... Vou destruir já o spawner Ok Ok Ainda há alguma? Já está tudo? Eu não acho Não Mas cuidado que isto tem aqui uma entrada para uma caverna Portanto... Posso... Dá para subir? Posso subir? Já Ok, ok Ok, ok Pronto Só vi um baú só Ok Tinha... Iron... Iron Horse Armor Ok, vamos fazer já as flechas e isso Ok? Ok, ok, bora, bora, bora Ok Vamos fazer arco Posso usar a enchantment table também Ok Tens quanta string mesmo? Nove Eu faço aqui dois arcos Ok Faço sempre o arco ao contrário, é impressionante Eu vou já fazer... Ok, está aí um Obrigado Já está Yes! Ok, já tenho 36 flechas Boa, vou encatar aqui o arco a nível 1, o que é que achas? Power 1, também eu, também eu fiz Power 1, ok, boa Ok Deixa-me deitar aqui para baixo as coisas que não interessam Ah, isto... Espada... Redstone, precisamos? Não Ok, raw chicken Raw chicken, é melhor guardar É melhor guardar Claro, por que não Um pãozinho Ok, picareta de stone Ah, não, tenho uma de iron Isto vai-se embora Tochas, tochas deviam estar na mão Organizar aqui a hotbar Que importante Olha, estás a fazer buzinho Ok 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 Eu tive de parar aqui a gravação Diga Ah... Para tratar aqui do problema Que o meu microfone tem com o Skype Por causa das drivers e faz aqui Uma espécie de um buzz Que vocês devem ter visto aí no vídeo do Big Mac Mas... Foi muito, ouviu-se muito Ahn... Ouvi-se um bocado sim Mas não faz mal Foi só durante um bocadinho Eu avisei-te logo Tá bem, ok Boa, boa, boa Ok Johnny Isso, a matemática do plugin Not my fault Ok, já tenho Aí, isto, o pessoal está muito em baixo De vida É? É, olha O mental, o mental está a jogar bem Ok, tenho um stack de flechas Mais um bocadinho Boa 48 Tenho mais de um stack Tenho mais de um stack Anda cá Ok, toma E toma Pronto Ficamos os dois com 36 Ok, ok Obrigado Então Vamos a isto Bora? Vamos à caça? Bora, bora, bora Portanto A primeira coisa que tentamos fazer É logo com arco tirar o máximo de vida Exatamente Não te esqueças de ter sempre um balde de água contigo Não tenho, que não tenho Ok, blocos Tens um diron, dá-me um diron, por favor Toma Ok, obrigado Agora por uma crafting rápida E até pode ficar crafting, está vendo que eu tenho duas Ok Ok, então bora lá Bora A carga Temos de ir, se virmos alguém, tem de ser sneaky sneaky Ok, temos água aqui Sim, tentamos, obviamente, atacar de surpresa Se não der Tentamos Começar com o arco Ok? Exatamente Ok Oh my god, aqui vamos nós, pessoal Ah Há carga Deixa a pessoa verificar Match Time Ok, 47 Estamos... o quê? Quarto? Estamos no terceiro episódio Terceiro Terceiro quase no quarto Exatamente Não, não, não Estamos a 7 minutos no início do terceiro episódio Mano, isto tem uma confusão com o tempo Vamos só ali arranjar aquela sugarcane Para podermos fazer mais livros Ok E vai tentando ver sinais de pessoal Talvez vamos tentar também encontrar villas ou assim Ok, ok, ok Ok Tu, não sei se mencionaste no início Mas para ir para o pessoal que está a usar o Zoom O Optifine Não se pode não utilizar o Zoom Sim, sim Acho que a esta altura não Já não interessa Não, lembrei-me agora dizer Já, já tinhas dito a sua no primeiro episódio Já Já Então vai Ok Já tenho um arco aqui em punho Já Tens espada Blocos Comida Exatamente Se precisares de comida diz Eu tenho muita mesmo Tens Boa, boa, boa Eu tenho 4 bifos, portanto 4? Anda cá Sim Anda cá É lá, a 21 Isto ao menos era a grande É Eu tenho 16 mais uma data de chickens Ok Aqui não está ninguém Ok Queres tipo ir dar uma volta ao meio a ver o que é que há lá? Ou é melhor não? Queríamos dirigir, passar pelo 00 mas não era muito confortável de passar Ficámos lá à noite, estás a perceber? Sim, sim, sim Pois Aqui não está ninguém de certeza Eu acho que a noite está mesmo quase a chegar, portanto Está? Yeah Oh, uma galinha Boa, boa, boa Aqui Cuidado com essa espada Olha aqui uma vila Oh my god Cuidado Cuidado Johnny Cuidado que pode haver aqui pessoal Sim, o Silver tinha mencionado qualquer coisa sobre os villagers no chat Ok Ok, não estou a ouvir nada Eu também não Ah Já tiveram aqui, já Já tiraram as Os Os livros, né? Sim Tudo bem Ok Não, não estou aqui Ok O meio é para ali, portanto vamos Vamos lá, bora lá Cuidado aqui Pois era isso que eu tinha, queria verificar Oh my god Estava lá alguém Respira a fundo Mesmo Olha aqui uma galinha, queres ir lá ou mato eu? Eu vou Essa tua espada assusta-me Ok, ok, ok Bora lá Queres ir ao deserto, ver alguma coisa, não? Hum Achas que há Desert Temples? Pois Pois realmente, ouvi-la, não sei Então Se vamos agora é mesmo para ir agora Já está a ficar de noite Yeah Deixa-me pôr aqui em punho já A minha A minha pá Já que temos aqui areia Fazer isto de pressa Ok Oh my god Eu não sei porque estou a sentir que Calma, calma Somos os melhores neste momento É um bom É um Uma boa sensação, não? Um bocado Porque é uma grande responsabilidade O pessoal A ver o vídeo Se calhar está todo Oh my god Ok, isto está mesmo a ficar de noite Como é que queres fazer? Hum... Um buraco para baixo Depressa Aqui no meio do deserto? Não, vamos ali para o inicio da coisa Para termos areia para tapar Areia não O que é que foi? Eu não estou a ver monstros nenhum Não estou ali a ver luz Ou onde é lava, não? Não, ali ao fundo Mas pronto Onde é que foste? Estás aí? Estou aqui, estou aqui Queres escavar ou queres andar? Eu por mim... Andamos aí um bocadinho Andamos, andamos Um bocadinho de emoção Cuidado já estão a spawnar monstros Não vamos para o deserto Não? Estão que os monstros no deserto spawnam muito mais do que aqui? Estão pronto, olha Vamos ali àquela luz que eu vi Ok, ok Ai 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 Com calma, com calma Esqueleto, esqueleto, esqueleto Segue-me, segue-me Estás-me a seguir? Estou é que eu nem... 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 Eu acho que isto está em short Short mais Está ali uma vila toda estranha Toda bugada Aí à frente Ali Ok O quê? Está cortada a meio? Yeah A sério? Yeah, yeah, yeah Não, mas não é isso Está tipo... muito alta É muito estranho Não sei, não consigo ver ainda Queres ir lá? As costas estão... as costas estão bem É? É Bora lá Mas primeiro eu quero um... Faço Flint and Steel Achas que vale a pena? És bom com ele? Não sei, tu és? Hum... não muito Porque depois a minha hotbar fica sem espaço para picaretas e espadas... e machados... e paz e essas coisas Hum... Eu não me consigo orientar muito bem com as teclas tipo 5, 6 e 7... tenho de usar mais o... o scroll Mas vora lá, pera lá Ok... hum... Não, ok... e balde de lava, queres? Não? Não... não é preciso Não é que às vezes pode haver situações em que é bom... Ok, ok... Sei lá, para atrasá-los ou para... Para afastá-los Estás aqui comigo? Estou, estou, estou Ah ok, já deve-te a volta É muito estranha esta luz Portanto está do outro lado, portanto não vamos passar, nem? Oh my god Temos aqui uma tocha Queres ver? Shift, shift, shift Estou em shift, clico Estás a ouvir alguma coisa? Não Eu também não Esta gruta está muito bem feita E está demasiado aberta No sentido em que nem sequer taparam a entrada, ou seja, eu devido que ainda estejam aqui Calma, estou a ouvir... estou a ouvir cobblestone lá em baixo Estás a ouvir qualquer coisa? Não Não Mal se estejas, avisa Ok Eles andaram aqui estressados Yeah, puseram a cobblestone mesmo à bruta Ok Bem, não me parece que esteja aqui alguém, mas mais vale prevenir do que remediar, não é? É Não sei, isto parece-me explorado, não é? Pois, e tudo explorado mesmo Água aqui Nada Sou um esqueleto Sou isso um esqueleto Para aqui para baixo acho que já não vale a pena Para aqui para baixo acho que já não vale a pena Olha os brindes muito inusão Ah, se calhar estavam a ouvir sons ou assim... Não, ok Vamos sair daqui Não, agora temos de ficar aqui, não é? Porquê? Sim Oh meu deus como é que... Quê? Parecia que ia perder fall damage, mas por sorte não Não, mas o que eu estava a dizer é que não podemos sair agora, que é night time Sim Concordo Portanto é perigoso Hum... No entanto vamos ver aqui O que é que estás a escrever? Já estão todos bling bling Já estão todos bling bling Ah... Parece que eles já saíram Parece que sim Podia deixar uma crafting table De certeza que já saíram Furnace key Fornace Está vazia Pois eu vi Podia ter lá... Diamond Diamond na fornalha Oque... Nãe Não está? Nada Não parece, não parece Temos de ficar aqui agora Vamos tentar arranjar uma forma de sair daqui agora Oou magas Calma, calma, calma Isso é uma ravina, tens de ter cuidado Podiamos... Minar iron ou assim que eles tenham deixado para trás O que é... A questão é que eles não deixaram nada para trás Deixaram esta airana aqui em cima. Exato, senão também não estou a ver muito mais. Para podemos fazer uma Anvil, estás a ver? Ah, é. Exato, tens o livro. Não, o livro não vai servir de nada. Então não serve. Não, tu não podes juntar um livro com coisas que já têm encantamento. Consegues sim. Mas tem um zombie. Que boss. Oh meu Deus, ok. Vamos começar a... Queres ir por aqui a ver se encontramos mais iron? Ir na ravina? Tenta ver o tubo. Estou com muita calma. Isto já não... Não, já não tem nada. Ali em cima não havia nada? Não. Ok, vamos voltar. Por aqui. É melhor. Portanto, vamos lá ver outra vez aqui com as vidas. Temos nós os dois a 20. O mental a 20. O saikas, o migalim, o ricky man e mais ninguém com 18 corações. A 16 corações temos o silver. A 14 o trooper. A 13 o stravinti. 11 dados. 11 dados. Ah não. Exato. 11 dados. Olha o trooper. Estão à porrada. Estão à luta. Opa. Gigi. Calma, não, não. Ah não bolas. Calma. É a final da hora. Isto não tinha friendly fire? Tinha. Consegues bater no teu teammate? Ops. Consegues, consegues. O mental, olha, o mental já não está a 20. Deve ter levado um hit. Um hit. Hummm, o Luís bateu-me. Ok, parece que não. Tens quanto de iron? Tenho seis. Seis por fornalhar ainda. Tá bem. Vou minar aqui mais alguma gravel. Eu tenho dez de gravel, posso... Tens feathers? Tenho quatro feathers. Pois exato. Ok, então bora lá. Não é mais simples tipo eu pôr a gravilha em tudo de dominantes ou vice-versa? Não. Tu és quanto? Flint. Olha, estão aqui dois de Flint. Pronto, já está. Mais um de Flint aqui. Não é preciso mais, não é preciso mais. Daí manda-me as cenas para cima de mim. As feathers e os Flint. Para cima de ti? Todo mesmo para cima de ti? É, todo para cima de mim. Ok, ok. Ups. Toma, toma. Oficialmente GG. É lá, isto já está... O pessoal já está a perder muita vida. Está a começar a ficar interessante. Quantas tens? Quarenta. Quarenta e dois, quarenta e dois. Quarenta e dois? Quarenta e duas flechas, pronto. Pronto, está feito. Então, ok. Queres ir verificar se lá em cima está de dia? Deve estar mesmo a ficar, já. Está mesmo a ficar de dia. Está mesmo quase a acabar o... Coisa episódio. O... O terceiro. Acho eu. Exatamente. Já está. E aí. E aí.